E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Já viu aqui, né? Fatflix, já é o que vocês estão pensando. Começou finalmente o BBB. Eu tava muito ansioso e curioso pra ver isso. Queria gravar o mais rápido possível pra aproveitar o timing aí que vocês estão sempre me pedindo. Eu sei que, ó, vocês me pediram pra ver esse incrível presente secreto. Eu assisti em live e muita gente continua me perguntando por que que eu não assisti e não sei o que lá pra eu ver. Acompanha minhas lives na Twitch. Não sei se a gente poderia estar falando o nome aqui, né? Mas o canal roxinho tá na descrição aí sempre pra você acompanhar as minhas lives. Esse vídeo do incrível presente secreto já tá editado e postado no canal. Eu ia liberar ele, adivinha? Hoje. Porém, saiu o BBB, então eu tô postando o BBB primeiro. Mas fica esperto no canal que o incrível presente secreto vai sair. E vai sair uma versão editada curtíssima. Como se fosse um corte com alguma parte engraçada que eu vou postar no canal secundário. Eu tô querendo fazer umas coisas diferentes no canal secundário. O link pro meu canal secundário tá na descrição. Aí, se inscreve lá que vai ter várias coisas novas. Então, é nóis. Se inscreve no meu canal secundário. Dá uma olhada no meu canal da Twitch. Porque não só assiste a live, você pode pegar recompensas na lojinha também. E se puder me apoiar na loja do Fortnite, agradeço demais. Do nada, 500 apoiadores. Não, nem tinha isso. Muitos apoiadores sumiram. Eu não sei o que aconteceu. Passou a virada do ano aí. A galera esqueceu de renovar o apoio. Então, se puder me apoiar, por favor, agradeço muito. É o que mais dá uma ajuda aqui pro canal. Firmeza? Já falei pra cacete. Vamos aqui ver o BBB. BBB 1. Eu quero treta. Eu quero treta. O Dress já tá com a marca do Caim aqui no braço. Pô, e BBB é esse que as pessoas já ficam dançando, velho. Eu sei que eu prometi ele há muito tempo. Inclusive pra domingo passado. Mas já já vou contar o que aconteceu. Primeiramente, queria pedir ajuda pra vocês pra fazer esse vídeo chegar no em alta. Bora, geral, deixar o like? A meta do vídeo é pegar 30 mil likes. Confere aí também se tá inscrito no canal. Seiscentos mil inscritos, tá cada dia mais perto. 41 mil já, batemos réplica já. Entra no Discord, porque criei um canal chamado BBB pra vocês discutirem sobre a série nova do canal. Posso xingar os personagens? Até montar um fã-clube. Além de que eu vou postar muitas coisas que estão acontecendo na casa enquanto o próximo vídeo não sai. Como se fosse uma atualização em tempo real. Além disso, no Insta, eu vou postar histórias de situações que estão acontecendo dentro da casa. Pra dar mais realismo. Agora, lembra que eu prometi o BBB pra domingo? Tá rolando umas obras aqui na minha casa e o gesso do teto do meu quarto simplesmente caiu. E pra piorar, caiu em cima da minha cadeira e rasgou ela. Pera, pera. Vocês acham que meu azar terminou? Limpei meu quarto, preparei tudo pra postar quarta-feira o vídeo. Enquanto eu tava gravando os replays da noite de quarta, simplesmente começou a me dar uns sintomas de ataque cardíaco. Mas fiquei tranquilos. Não foi nada disso. Eu fui para o hospital e a médica disse que provavelmente me ataquei de estresse. E por isso eu passei muito mal. Mas agora eu tô melhor aqui. Você tá bem, Drust? Calma. Calma um pouco. Relaxa. Tranquilo. Já saiu o primeiro BBB. Gente, para de encher o saco do Drust. Por causa do BBB, já saiu o primeiro. Dá um tempo pro cara descansar, pelo amor de Deus. O maluco é brabo. Descansa aí, Drust. Pelo amor de Deus. A gente não quer que piore a situação, não. Ok. Então desculpa pra quem eu prometi o BBB naquela data. Mas mesmo assim, peço pra vocês me seguirem no Twitter, Instagram e até mesmo entrar no Discord. Em todos os lugares eu avisei sobre o que aconteceu comigo. Infelizmente, muito azar. E na moral, apoia na loja. Perdi um pedaço do teto e agora minha cadeira. Espero que curtam o BBB e se preparem para o retorno de uma série antiga. Retorno de série antiga? Tá, porra. Ó, gente, eu vou falar. Eu quero escolher um personagem pra torcer. Maicão, eu vou torcer por um personagem no BBB. É isso que a gente faz no BBB. E se os personagens fizerem merda, a gente vai xingar eles também. Eu quero realismo, quero treta. Quero que os personagens sejam insuportáveis. Porque o mais da hora de BBB, sei lá, eu não assisto, né? Mas o mais da hora de reality é ver as tretas. E eu quero escolher o personagem pra eu gostar. Tomara que tenha uma votação pra gente eliminar os personagens mais chatos, né? Mas vai ser difícil não gostar de algum personagem no Fortnite. Principalmente feito pro nosso querido Fortflix. Música Cadê a banana? Cadê a banana? Mas tem cinco personagens? Pois é, amigos. Aqui estamos. Depois de quase um ano, o tão esperado BBB estreia agora no canal Fortflix. Como todos sabem, eu sou o apresentador do programa e me chamo Drost. Infelizmente, não vamos ter plateia aqui no palco. Mas temos o Carlinhos na produção de áudio para dar um tom mais realista aqui. Fala, Carlinhos. Dá um salve pra galera. Tá bom, Carlinhos. Sem enrolação, vamos apresentar agora todos os participantes do programa. Vamos lá. Vou chamar cada um aqui pra se preparar pra entrar na casa. Como todos vocês sabem, eles estão disputando uma premiação de um milhão de V-Bucks. Vocês aí nos comentários, já se decidiram em quem vão votar? Agora dá uma olhada... Pera, é pra votar pra ganhar ou é pra votar pra sair? Agora eu já tô confuso já. Tem que ter pelo menos uma prova de resistência aí. Prova de resistência. Eu vou o Maikão ganhar uma geladeira. Daí a gente já pode escolher outro personagem pra torcer. As câmeras ali, velho. Muito bom. Genial. Mas antes de chamar eles, deixa eu enrolar só mais um pouquinho. Mesmo falando que não ia enrolar. Dá uma olhadinha em um dos nossos patrocinadores do programa. Olá! Você já comeu um hambúrguer? Não? Não mesmo? Não tem na minha cidade. Compre agora um hambúrguer! Caramba! Olha esse hambúrguer! Olha esse refri! Olha esse refri! Agora olha esse mega refri! Comprando um refri de 50 litros! Você leva uma mega batata frita de blender! Tô esperando o quê? Compre! Compre! Compre agora! Hambúrguer! Hambúrguer! Mais hambúrguer! Você vai virar um psicopata igual esse burger aí, velho. Primeiro participante que vai entrar na casa... Do nada. ...é um rapaz que parece uma laranja. O Peixe Maroto! Peixoto, pode entrar! Minha torcida já é pelo Peixoto e pelo Maicão. Vamos ver qual dos dois vai se destacar melhor. Que jeito que ele chega, velho! Que jeito que ele chega, velho! Animado pra entrar na casa? Oxe! Mais que tudo nessa minha vida miserável de peixe! Conta aí como tá a família lá fora! Como foi receberem essa notícia? Oh, pra ser sincero, eu tô aqui pra levar a premiação pra minha família de bananas e peixotos não serem pegos pelo meu capitão amaldiçoado. Ele quer todo o nosso dinheiro, então se eu não ganhar, vamos virar um bando de banana e peixe frito. Eu não acho o capitão amaldiçoado não, eu gosto dele. E você tem uma mensagem de fora da tua família. Ganha aí na moral, Peixoto, a gente confia em você! E vê se tem as umas coquinhas geladas também. É isso aí! Traz também umas camas aí de dentro! Pra mim, a rede dói as costas, viu? É, Peixoto, vem que vence essa desgraça aí! Eu não quero morrer, Peixoto! Bom, eu ainda acho que a Bananinha deveria participar também, hein, velho? A Bananinha deveria ser o personagem extra. Ah, essa foi a mensagem pra você, Peixoto! Eu tô elascado, mas pelo menos eu vou passar meus últimos dias em uma piscina na hora! Bota em mim, pessoal! Agora pode ir lá, boa sorte! Agora, o próximo participante que vai entrar aqui é um ser muito bom! Na realidade, tudo que ele quer é ser bom e ganhar! Porque ganhar é bom, não é? Então pode entrar, gruposo! Ah, mano, vai ser muito difícil escolher uma personagem pra torcer, cara! Não sei quem... Quem que vocês vão torcer, gente? Uma pessoa só, pelo amor de Deus! Oi, meu nome é gruposo! E aí, coisinha fofa! Tudo bem? Como está se sentindo para esse grande dia? Eu tô me sentindo como sempre! Bom! E qual é o motivo de você entrar para o programa? Bem, eu... Pera, pera! Carlinhos, coloca a música mais triste aí! Tudo com o gruposo é triste e dramático, né, velho? Eu quero ganhar o dinheiro porque eu vivo com meus três irmãos e meus pais. A gente vive em uma casinha de madeira muito apertada e a gente tem que dormir tudo espremido. Pô, se for apilar pelo emocional, coitado do miausco que já é bilionário, né? Ninguém vai torcer pra ele! E dormir espremido não é bom! Muito bom da sua parte, gruposo! Agora temos uma mensagem da sua família pra você! Ei, maninho! Estamos torcendo por você! A gente sabe que você vai ganhar! Sabe por quê? Porque você é bom! Como você sabe a diferença entre um choro e um suor do gruposo? Porque é tudo igual? Eba! Vai lá, amigão! Agora o terceiro participante dessa edição do BBB Fortiflits! Ele é considerado um gatão! Literalmente! Eu? Eu tô lá! Eu? Ele ama mostrar seus músculos! Pode entrar, miausculo! Ah, não é eu não? Porra! Ó, miausculo já cheio de marra já, velho! Bonito, musculoso, rico! Não precisa mais de mais nada na vida! Ô, Lebrun, sossega o facho aí, mano! Você é apresentador, né? Pra você estar dançando! Como você está? Pô, tô animadão pra mostrar meus músculos naquela casa! Fazer mais de 500 mil pessoas que assistem o Fortiflits! Verem o quão bombado eu sou! Ah, e encontrar minha amada que eu não vejo há anos! Então temos uma história de amor? Tem! Aí vocês vão ter que assistir pra descobrir! Boa sorte, miausculo! Pode entrar na casa e se divertir! Tem um microfone pendurado ali! Próximo participante, temos mais um anúncio dos nossos patrocinadores da casa! Dá uma olhadinha aí! Que vem por aí! Você gosta de pizza? Quem não gosta de pizza, né? Que pergunta idiota! Mamma mia! Lançamos o modelo de pizza Gravity Falls! Sabor sus! Você come e come e ela nunca acaba! Apenas por 25 mil V-Bucks! Boa! Comida muito melhor que um concorrente! Não compre durburger! Ouviram dizer que acharam um pedaço de cubo Kevin nos hambúrgueres dele! Ei! Isso aí é mentira! Seu tomate podre! Sai daqui! É meu horário de propaganda! Ah, é? Então come esse hambúrguer aqui! Toma esse tomate fresco! Que desgraçado! Novamente eu peço desculpas! A propaganda do hambúrguer? Mil vezes melhor! Eu compraria o hambúrguer só pra ficar louco igual ele! Tivemos alguns problemas com os anunciantes do programa, mas vamos lá! Pera aí, pera aí! O Calinho está me passando informação aqui que... Não, não, não pode ser! O que, o que, o que, o que? Fiquem até o final do programa que eu tenho uma grande notícia pra dar pra vocês! Mas agora, sem mais enrolações, vamos para o próximo participante! Sou curioso, mano! É um cão que conquistou todo mundo que assiste Forte Flix! É boa! Engraçado, divertido e é um amigo que todo mundo queria ter! Pode entrar, Maicão! 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 Hashtag Team Maicão! Fala aí, Maicão! Como está se sentindo? Ai! Emocionado, né? Eu estou muito feliz de estar aqui depois de muita batalha! Caraca, só eu que nunca tinha reparado que a unha do Maicão é assim? Nossa, bizurro! Eu estou muito feliz de estar aqui depois de muita batalha! Mas conta aí pra quem está assistindo a sua motivação de estar aqui hoje! Bom, eu estou aqui pra ter condição de comprar uma casa, né? Infelizmente, eu não tenho nem onde morar! Eu não tenho dinheiro pra ração! Eu não tenho nada além de esperança que eu vou levar esse prêmio! Eu preciso, né? Eu te desejo sorte, Maicão! Seu vota é meu, Maicão! Agora pode entrar na casa! Lá você vai poder comer à vontade! Eba! Bom, agora eu chamo uma menina muito doce! Vocês conhecem ela há muito mais tempo que todos os outros que entraram na casa hoje! Zoe! Então pode entrar, Zoe! Como não torcer pra Zoe também, né, velho? Oi, Zoe! Tudo bem? Oi! Eu tô bem e super feliz de estar aqui! Então, diz pra nós! Qual a sua motivação de estar aqui hoje? Eu quero muito levar esse prêmio pra conseguir comprar uma casa pra minha família! E uma pra mim viver feliz com o Cleito! Apesar de eu não ver ele há uns meses, eu sei que ele vai voltar! Se o Cleito e Opsom participasse do BBB, aí ia quebrar o game, hein? Eu gostaria que minha irmã hoje estivesse viva! Eu tenho certeza que ela me apoiaria totalmente de estar aqui hoje! Muito bonito da sua parte! A gente iria transmitir uma mensagem que o Cleito ia fazer pra você, mas parece que teve alguns problemas no lugar onde ele está! Mas acredito que ele te deseja muita sorte! Então pode entrar na casa e se divertir! Obrigada! Agora vamos para a sexta e última participante da casa! Ela está misteriosamente sem aparecer no canal há algum tempo! E ela é uma verdadeira gata! Pode entrar, Lince! Gente, eu vou ser sincero! Vocês podem brigar comigo! Mas só eu que caguei pra Lince, velho! É a única personagem que eu não ligo! Então, pode ser a primeira eliminada! Olá, gente! Olá, Lince! Então, como você está? Animada para tentar ganhar o prêmio? Eu estou muito animada para levar esse prêmio! Eu preciso desse dinheiro para poder sobreviver lá fora! E qual a sua grande motivação, Lince? Ter uma vida longe do meu passado, ajudar todas as pessoas que eu puder! Ah, então boa sorte! Que bom ter você na casa! Obrigada! Tchau, vai embora! Some! Bom, parece que é isso, pessoal! Todos os participantes já estão na casa! Todos estão motivados a levar o grande prêmio! Você já escolheu o seu favorito? Óbvio! Antes de dar o anúncio especial... Ah, mas é anúncio de verdade! ... com as primeiras imagens de dentro da casa! Está tudo diferente! Pô, Adresse, até a Ingove está patrocinando o BBB, mano! Quer dizer que os caras vem encher a cara! O peixãozão está nadando já! O peixãozão está nadando! É legal que ele colocou umas câmeras como se fossem as câmeras distantes mesmo, das filmagens! Ninguém vai entrar na piscina, não! Aproveita aí, que é grátis! O tio lá que apresenta o programa é que falou! Ah, bora lá, né? Ah, gente, eu estou em dúvida entre o Peixoto e o Maicão, velho! Eu vou ter um refígio aqui fora mesmo! Eu vou entrar, Maicão! Qualquer coisa, chama o pai, que eu estou bem aqui! Hum, sei! Oi, você quer ser meu amigo? Você me lembra alguém que eu conheci há muito tempo atrás! Essa pessoa que te lembra é bom? Porque se for bom, eu fico feliz! Claro! Muito bom! Bom, pessoal, agora vamos para um pequeno anúncio dos patrocinadores! O que vem agora? Antes da grande revelação! Enquanto isso, já vou chamar a galera para a sala! What the fuck? Parece que eu não esperava! O Clady Hobbs podia muito bem estar de férias na casa! Isso deve ser vindo contra uma distração! Sr. Clayton, o visitante escapou! Utilize em força bruta! O que já não viu essa parte do corvo em algum lugar? Eu lembro de ter visto! Cara, esse trailer... Se pá, eu já vi esse trailer aí! Eu já vi isso aí, hein! Tô confuso! Somente no Porto Flix! Opa, voltamos! Tá todo mundo na sala já sentado esperando o anúncio! Vamos lá pra casa! E aí, pessoal? Como estão? Uou! Feliz demais! Ansiosa! Porra, é porque coloca uma opção de sentar aí, velho! Tipo, sei lá, sentar no sofá! Então, eu tenho uma grande revelação para dar a vocês! Já no primeiro dia de programa, até a produção me pegou de surpresa! Ai, meu Deus do céu! Se acalma aí, Maicão! Vai ser algo pra deixar as coisas mais divertidas pra vocês e o público! Parece que no meio da edição do programa, vamos ter um novo participante! Ou seja, mais um para competir com vocês a premiação! Ah, tinha que mandar no surprise, velho! Você fala agora, todo mundo vai ficar esperando! Eu só não posso revelar agora quem é! Mas vocês não perdem por esperar! Caramba! Ai, agora eu tô mais ansiosa! Quem será que é? Bom, é isso aí, pessoal! E lembrando que a próxima semana já tem paredão, hein! Não esqueçam! É o Cleito! Ou é o Banana! Aproveitem a casa! Obrigado, né? É nóis! É isso aí, pessoal! O programa de hoje foi pra introduzir a galera na casa! Mostrando a motivação deles e revelar algumas surpresas! Lembrando que vocês vão decidir quem sai da casa no paredão! A personalidade dos personagens na casa vão ser moldadas baseadas nos comentários que vocês quiserem aí embaixo! Então não esquece de comentar o que vocês acharam do programa de hoje! E claro, deixa o like! A meta do primeiro dia é 30 mil likes! Tenham uma boa noite e nos vemos no próximo vídeo! Ah, é fácil! A Lince tem que sair primeiro, o resto aí vai ficar difícil! Nossa, nosso quarto tá maravilhoso! Que coisa mais fofa! Ah, uma caminha tão boa para eu dormir! Tem uma piscina de slurpee ali! Ah, eu tô com vontade de cagar! Cagar é bom! Ué, vai lá, Globos! Caramba, que incrível meu quarto! Colocaram tudo pra mim! O que foi? Tá chorando, Maicão! Ah, eu vi que eles colocaram poucas coisas no teu lado do quarto! Eu vou reclamar com a produção! Não, não é isso! É que eu nunca tive uma cama tão grande e macia para eu dormir na minha vida! Caramba! Eu vou torcer para o Maicão, gente! Para quem que vocês vão torcer? O Lince sai primeiro, o Maicão sai por último e ganha! Já era, sucesso! Comenta aí para eu saber! Quero muito saber! Vou dar uma lida nos comentários lá do Fortflix também! Deixa o like aí, gente! Não esquece de me seguir nas redes sociais, Twitter e tudo mais! Twitch tá tudo na descrição! É nóis, gente! Até mais! Tchau, tchau!